Vamos falar de Kafka? Então, pessoal, vamos entender agora a parte de replicação dentro da parte de Kafka, que é uma coisa muito importante e que eu sei que todo o gerente, todo o diretor de TI, uma coisa que ele pergunta é, como que eu vou garantir que a alta disponibilidade no sistema distribuído, como é que eu vou garantir que se eu tiver alguma falha, que eu não tenha nenhum tipo de problema ou interrupção no meu serviço? Então, o Kafka tem uma configuração que é feita em nível tópico chamado fator de replicação, beleza? Fator de replicação, eu falo que a quantidade de vezes que ele vai replicar aquele tópico, não pode ser superior à quantidade de brokers, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o que eu falo? Eu quero, por exemplo, um fator de replicação, eu tenho lá cinco brokers, cinco servidores de Kafka, onde a gente viu onde reside os eventos, onde estão as partições, eu falo agora eu quero replicar, eu quero ter uma disponibilidade de fator de replicação igual a três, ou seja, ele vai replicar as partições de cada um dessas partições em três brokers diferentes, beleza? Então, eu peguei a partição zero agora do broker um, ela está no broker um, dois e três. Aí eu crio o que a gente chama de líderes e followers, beleza? O follower é aquele cara que vai receber a réplica da partição, e o líder é o cara que vai receber o evento propriamente dito, é o evento de entrada. Então, o Kafka funciona assim para replicação, novamente, tomem cuidado, tá? Porque quanto mais replicação, vamos supor, eu tenho 100 nodes, 100 brokers dentro do meu cluster, e eu coloco lá fator de replicação igual a 100, eu tenho toda vez que eu fizer alguns tipos de produção de dados, eu tenho que aguardar, se eu, por exemplo, usar um tipo de acknowledging igual ao, por exemplo, eu vou ter que aguardar todos os followers receberem aqueles eventos. Então, são 100 vezes que eu tenho que aguardar. A gente vê classes gigantes, por exemplo, o pessoal coloca geralmente 5, 8 no máximo, para eu ter o quê? Alguma disponibilidade, não é simplesmente falar assim, ah, eu vou colocar disponibilidade em tudo. Então, funciona assim. A gente tem uma disponibilidade muito legal, usando poucos, tá? Então, podem ficar tranquilos que é essa a matematica que a gente usa. Então, tomem cuidado em questão de replicação, mas sempre usem. Sempre baseado na quantidade de brokers que vocês têm, usem uma replicação para vocês terem algum tipo de disponibilidade, se acontecer alguma falha, algum problema. Então, sempre tomando cuidado e lembrando que nível é tópico. Então, eu tenho meu tópico lá e eu vou em replication, factor, tá? Fator de replicação igual a 3, beleza? Fator de replicação igual a 3, beleza?